Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Então tá, começou Começou O que a gente vai falar? Eu posso te falar uma coisa Eu tentei fazer Fazer uma eco bag Mas é meio complicado Porque parece que é um tsuru Assim E daí não deu muito certo Eu tenho DDA e daí ficou meio feia Eu acho que no Fashion Week tinha que ter Tipo, moda Primavera-verão 2012 Eco bags Com as meninas mais bonitas do Brasil Carregando suas bolsas de 20 centavos Mas a eco bag não custa 20 centavos? Custa sim Onde? Ah, não sei Custa 6 reais e 20 centavos Ah, pois é, então Mas a eco bag seria bonita na passarela E daí ficaria mó legal A ascensão da classe C É tipo um Um protesto fashion Um protesto fashion Acho bonito Então, eu tava falando Que eu tentei fazer uma eco bag Que era tipo assim Sim, sim Mas é tipo tsuru E eu desaprendi a fazer tsuru E eu tenho DDA e daí eu não consegui fazer Com 100 reais e 20 dá pra comprar Sorvete Sorvete Um livro no sebo Ou tipo muita maçã Que avulso foi isso? A maçã Maçã é mó bom Eu só acho que a transição Tinha que ter sido mais tranquila Tinha que ter conscientizado Mas as pessoas primeiro e tal Mas eu acho muito Digno Ó, hoje eu fui na Liberdade Por exemplo E eles tão dando sacolinha A gente vai formar uma nova máfia Vai ter a máfia da sacola Máfia da sacola Vamos fazer um filme sobre isso Tá gravando? Tá Tá, ó Tá, ó 1,25 1,26 Tá Então Madonna voltou She's back Ah, o povo tenta matar ela no clipe, né? Ah, é? Pra mim é porque eu fiquei meio confusa Eu não entendi muito Você viu? Eu vi E aí tem uma hora que os jogadores de futebol americanos jogam na frente dela É, eu acho que, nossa, eles devem ter adorado Era o Elton John dentro do carro Oh, 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 oh Say hello to my little friend Oh, 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 oh Mas ela voltou Voltou Cabelo bonito Eu gostei da música O que você achou da música? A música é legal, é divertida Mas Juntinha, a Mari tem uma empolgação Ela tem num... Remember, anos 80 De tipo, branco e cabelos onuladinhos E pinta lá Merlyn Moreau Merlyn Moreau tá muito legal Gente, é uma homenagem a ela mesma É, tipo, eu me amo Eu me amo, olha como eu era like a virgin Faz um templo, funda uma religião De uma vez por todas Ela não pode, ela já deu mundinha pra cabala Isso, quer dizer que você não gostou do clipe Eu acho que ela fala com o diretor e ele fala Hum, eu acho que aqui, eu não sei o que fazer Daí ela fala, ah, e se eu colocar um maior E colocar, tipo, minha orelha dentro Do Shana Mas você gostou? A Mari não gostou Eu não gostei tanto Que nem todo mundo gostou, eu acho Eu achei muito simplista E as duas, a Mia e a Nicki Minaj Tem preguiça de ambas Ambas as duas Ambas as duas, me dão preguiça Aí elas tão com cara de, ai Tão fazendo uma música com a Madonna Hoje a gente tá gravando, ainda não aconteceu a apresentação da Madonna Não Então se for legal, a gente vai pôr um joinha Lá no Super Bowl Esse puta evento Puta evento, é tipo Um dos maiores eventos, assim Da televisão De verdade Porque tem uma audiência fenomenal É tipo, todo mundo ligado Não é mais só Estados Unidos, né? É o mundo Não, é o mundo Você vê, né? No que o mundo se foca, né? Gente, as nossas prioridades Que bonito Muita gente assiste o Super Bowl Que, pra quem não sabe, é futebol americano E o brasileiro Não conhece tanto, assim, né? Pô, a galera tá curtindo Mas a galera tá curtindo Meu Facebook tava lotado de gente Ai, o Super Bowl E conta pontos que tem o Tom Brady, né? Eu acho que as meninas estão interessadas Os meninos também Os meninos também Porque também tem aqueles comerciais muito legais Que é o minuto mais caro da televisão americana E o povo ainda fala que é o da Globo E daí tem vários comerciais legais Com o Jerry Seinfeld Com o Broderick Daí, tipo, é mó legal Eu tô olhando pra câmera agora Tá, é que você tá olhando na tela É, eu sei Você tem que olhar na lente Então, a Mari assistiu Mulheres Ricas Ela me confessou E ela tá meio traumatizada Por que, Mari? Hashtag medo Medo Eu tenho medo Eu acho que eu vou ter que voltar a fazer terapia E eu fiquei com um pouco de saudade Da Paris Hilton E da Nicole Rich Naquele The Simple Life, sabe? Que pelo menos era engraçado Eu não sei Eu não assistia Mas... E eu tenho saudade Eu fiquei com medo Porque não tem um propósito, assim É tipo, liga a câmera e... E sejam falsas É, sabe aquela coisa de Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão? Mas caso não é É só uma câmera na mão É só uma câmera na mão Eu vi ela falando que compraram um avião Ela ao relento Quando eu acho que deve É avulsamente Eu não sei A primeira vez que eu vi Eu não consegui terminar Eu falei Eu vou assistir porque tá todo mundo falando Aí eu fui ver E... Gente, eu não consegui terminar Porque é falso Não é nem um reality show A máfia da sacolinha Tortura as pessoas que ela prende Forçando a ver mulheres ricas Isso... Isso é o quão humilhante é Olha, que não cabe aqui Porque realmente é tipo... Mas se fosse humilhante Ia ser esse quadro todo Ia ser o carro inteiro de humilhação Ia ser mais Porque eu tenho um K Eu tenho um K Não, 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 não